PSG, Paulo, PSG que representa Pindaí também, Urandi, tem no gol, camisa número 12, Samuel Doutor. Celular, Samuel Doutor Celular. Exatamente, ele no gol, camisa 12, camisa 10 é o Adailton, Adailton com Adéi. Adailton faz isso que fumaça. Isso, camisa 14 é o Samuel Guirapá, Samuel Guirapá 14. Samuel Guirapá. Camisa 27, craque de bola, 27 para o Ilha Lambari, o Ilha Lambari com a 27. Vai. 16 é o César, César 16. César 16. 21 para o diretor de esporte de Urandi, Torora, Torora 21. 19, zagueirão experiente, Dorri, Dorri 19. E camisa 5 é o Rodrigão, Rodrigão, camisa 5. Rodrigão. Vamos à equipe do Porco Magro, Paulo. Porco Magro tem no gol aí, Léo com a camisa 1, 1 para Léo. Léo 8 é bichão? Não, é outro Léo, Paulo. Vai. O 9 é o Leilson, Leilson com a 9. Leilson. Isso. 5 é Renildo, Renildo com a 5. Renildo. Isso, Paulo. Camisa 11 é o Guima. Guima com a 11. Guima, quanto tempo, hein, Guima? É, Guima esteve lá em Buquerão com nós, né? Por verdade. Lá no campo, lá do nosso amigo. Bom, bom. É, esqueci, me falhou a memória agora. Adilson. Não, Adilson é aqui, Paulo. Fernando, Fernando. Fernando. Camisa 15 é o Neto, Paulo. Neto com a 15. 15, Neto. É, camisa 10, o irmão do Neto, Gustavo. Gustavo com a 10. Gustavo. Camisa 13, jogador experiente, Benon. Benon com a 13. Benon, quanta saudade do Benon, é, Paulo? É, grande Benon, né, Paulo? Passagem marcante por aqui. Foi campeão várias vezes aqui, o Benon. E camisa número 2 é o Dudu. Dudu, que não é o Dudu. De Dedé não é o Dudu Lima, mas é o Dudu. Dudu da... Dudu, o cara do... Da DK Motos, né? Exatamente, é ele. Dudu da DK Motos, aí. É o homem do som, né, Paulo? Grande Dudu. Tá estiloso ali, hein? Parcerá sem Dudu, é, rapaz. Então vamos embora pro jogo, vamos focar por aqui. Bola rolando, já faz um tempinho. É o PSG versus o time do Porco Magro. Porco Magro vai dominando, essa bola já começa arrumando a cozinha, me entregando ali com ele. Vai dominando, vem jogando bonito. Já entregou pro Dudu, Dudu já colocou do outro lado. Faz a bola girar, vai girando, show em identificar com os jogadores. Vai entregando aí com o número 10, o número 10 é o Gustavo. Gustavo já entrega ali com ele. Vai dominando, vem, garotinho, vem comigo, vem comigo. É o Dudu, Dudu domina essa bola, vai entregando pro Gustavo. Gustavo já botou, aí deu no contrapé do Lula. Do Lula não, do Menon. Ô, Menon. Ô, Menon. Jogou contra o Patrimônio. A bola saiu, é lateral. Pra você que tá acompanhando. Que jogaço pra você. A bola tá rolando. Que jogo é esse? Vai jogando com a responsabilidade. É pra você que tá acompanhando. Colocou essa bola no chão. Faz a bola girando, vai entregando pro Guima. Guima dominando essa bola. Faz a bola girando, vai girando bonito. Com a responsabilidade, entrega com o Guima. Guima entrega aqui com o garotinho. Com a número 15 é o Neto. Neto vai dominando. É o Pouco Mago. O Pouco tá mago, mas não tá morto. Dominando já o Torora. Torora já deu o primeiro bote. Já entregando pro Adaiuto. Lá vem o time do PSG. Adaiuto. Encarna essa marcação. Entrega pro César. César já foi desarmado. Voltou. Essa bola voltou no meio de campo. Entregou pro Menon. Menon já liga do outro lado. Jogou nas costas de novo. Do garotinho. Com a número 5. Vem pra cima. Renildo. Renildo domina. Faz um 2. Joga no bonito. O time do Pouco Mago procurando o Guima. Não chegou no Guima. Chegou por ali com o Dorri. Dorri sabe tudo. Vai jogando. Vai arrumando a cozinha. Vai entregando com o Torora. Torora já vira do outro lado. Já encontrando por aqui. Adaiuto. Adaiuto vai dominando. É o time do PSG. É o time representando o Urandir. Pindaí. Vem comigo. Vai dominando. Coloca essa bola da frente. Colocou no vazio. Procurando ele. O Samuel vai pra cima. Vai pra cima. O Samuel que não é o doutor. Celular vai dominando. Puxou essa bola. Chega. Casaga rasgando. Coloca essa bola pra linha de lado. Lateral, Gigra. Lateral sim, Paulo. Lateral em volta da equipe do PSG. Samuel na cobrança. Já cobrou. Segue 0 a 0. Segue 0 a 0. Vai levantando o goleiro. Já faz a defesa. Já liga por aqui. Vai procurando o garotinho. Goa número 9. Vai empurrando pra ele. Não chegou o Leilson. Vai jogando. Lá vem o time do Pouco Mago. Vai dominando por aqui o Guima. Guima já levou o primeiro bote. Quem tava chegando por ali. O garotinho César. César já brigou na bola. Já incendeu o lateral. O Pouco tá vindo pra cima. O Pouco Mago. Alô, Luizão. Luizão tá acompanhando com a gente. Domina o garotinho. Com a número do 9. É o Leilson. Leilson dominando. Voltou com o Guima. Guima domina. É o time do Pouco Mago. Bate, rebate, bate, rebate. E já voltou com o Guima. Coloca essa bola no chão. Começa tudo de novo. Entregando pro Renildo. Renildo domina. Faz a bola girar. Vai girando. Entrega por aqui com o garotinho. Gustavo. É ele. Com a número 10. É o cracaço do time. Jogando essa bola. Deu moleza. Lá vem o Willian Lambari. Já foi desarmado por ali. Quem tava no Neto. Era o Neto que tava em cima da bola. Voltou. Saiu meu goleiro. O doutor celular. E faz a defesa. Já liga por aqui com o Adaiuto. Lá vem o Adaiuto. Lá vem o time do PSG. Representando o Pindai. Representando o Urandir. Levanta essa bola do outro lado. Vem o garotinho. Joga tudo. Sabe o Budito. Vai jogando o Budito. Com a responsabilidade. Vem pra cima. Vai jogando o Rodrigão. O Rodrigão domina essa bola. Já entregou na liga. Com o Samuel. Samuel Uca. Vem Samuel Uca. Samuel Uca. Domina essa bola. Samuel Uca. Vai levantando a cabeça. Fez um dois. Entregou. Achou o Willian. O Willian já levantou pro César. César chegou batendo. Procurando o Adaiuto. Foi direto pra fora. Gingra. Oi Paulo. Jogada bacaninha. Bacaninha na sequência. Bola pra fora. Tiro de meta. Em favor do Porco Magro. Pra cada jogo segue 0x0. O crescimento. Vidraçaria renova, Paulo. Vidraçaria renova o jogo pra você. Que tá acompanhando. A bola tá viva. Vai levantando do outro lado. Vem comigo o garotinho. Vai jogando com responsabilidade. Vem pra cima. Vai do Renildo. Renildo domina essa bola. Vai entregando com ele. Vem jogando. Vem o time do Porco Magro. O Porco Magro vem pra cima com o Dudu. Dudu levanta a cabeça. Já entrega por aqui. Vem e representa. Começa por ali com o Gustavo. Gustavo domina essa bola. Pisa em cima da bola. Entrega pro Renildo. Renildo domina. Tem o Gustavo pedindo essa bola. Procurando ali. O garotinho Neto. Não chegou no Neto. Voltou pro Willian. Lá vem um contra-ataque do PSG. O Adailton vai aparecendo. Chegou o Adailton. Bateu. Bola foi pra fora. Gigra. Tabelinha. Bacaninha. Bacaninha. Paulo Willian. Colocou o jogador ali. O Adailton. Na frente do gol. Mas o Adailton errou o alvo. Bola pra fora. Tiro de meta. Pra cá. Zero lá. Zero cá. Tá por aqui meu amigo Marcelo Alves. Né Paulo? Diretor de esporte. Lá de Candiba. Legal. Jogo pra você que tá acompanhando. Que bom que você tá acompanhando por aqui. Que legal. A bola tá rolando. Já vem com o garotinho. Com a número 10. É o Gustavo que tá por ali do lado. Vai no pegando. Já procura o Dudu. Dudu domina essa bola. Faz a bola girar. Lá vem um pouco magro. Lá vem um pouco magro. Vem pra cima. O time do PSG tá ali. Tá estudando. É um jogaço trucado. Mas é um jogaço que vem. Colocou. Bateu na orelha da bola. Vem brigando na bola. Vem pra cima. Chegou. Bateu. Que felicidade pro porco que não tá magro, mas tá gordo, tá gordo e tá vivo. Desenha, 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 desenha Gigran. Desenho sim, Paulo. Leilson, Leilson não perdoa. Leilson marca, Leilson guarda. Leilson mexe no placar. E agora o placar diz, Paulo. O placar diz que a equipe do porco magro tem um. Leilson, camisa 9. PSG tem zero, Paulo. Jogo pra você que tá acompanhando. Ainda tem muito jogo pela frente. E você prepara seu coração porque ainda vem muita emoção. Vem comigo. Lá vem o time do porco magro. Vem com ele. Com Gustavo. Gustavo domina. É o garotinho com a número 10. Já vai procurando o Guima. Guima domina no peito. Sabe tudo desse garotinho. Tem uma perna canhota potente. Vai procurando por ali. O garotinho com a número 15. O neto não chegou no 15. Vai subindo. O doutor celular. Chegou na bola. Vai jogando o guardaíodo. O time do PSG. A torcida acredita. Parece que sentiu um gol, viu, Gigran? Parece que sentiu. Abalou a equipe, Gigran. Não, Paulo. É só começo de jogo. A equipe vai se recuperar. Tenho certeza. É aquele experiente. E tem muito jogo pra frente. Outra equipe muito boa. PSG e porco magro. Promessa de um grande jogo. Lá vem o Willian. Vem pra cima. Saiu o goleirão. Fez a defesa. Jogou essa bola do lado. Já tem o time do porco. O magro vai jogando com o Renildo. Renildo do Alvina. Vai entregando com o Neto. Neto do Alvina. Faz um dois. Já foi desarmado por aqui. O César já deu o primeiro bote. Recebeu a falta por ali. O César recebeu a falta. O Álvaro estava em cima do lance. Falou tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Coloca essa bola. A bola segue. Vai seguindo ali. É nova regra, né, Gigran? Colocou o garotinho. O Samuel já vem brigando na bola. Ganhou a melhor. Levou a melhor, Samuel. Vem o garotinho. Vem dominando por aqui. O amigo Rodrigão. Rodrigão domina. Já entrega por ali com o garotinho. 21, Torora. Torora domina. Entrega pro Samuca. Samuca domina. Já virou o jogo do outro lado procurando ele. Vem comigo, Adaiuto. Adaiuto dominando. Colocou no peito. Sabe tudo desse garotinho. É dupla faísca e fumaça. Entrega pro Willian. O Willian pediu. Essa bola recebeu. Não veio ninguém na frente. Aí o Gustavo fez bonito. Vai jogando por aqui. Vai jogando. Olha ele. Domina o garotinho com a número 9. Leilso. Já foi chamado Leilso. Domina. César jogou. Encontra um patrimônio. Voltou essa bola do outro lado. Lá vem o garotinho. Sabe tudo desse garotinho. Joga. Faz um, dois. Procurando. Jogou todo. Dudu. Tá inteiro no jogo Duduzão. Chegou por ali. O César bateu. Bate e rebate. Ganhou lateral. Lateral pro time do PSG. PSG tem o zero. O time do Porco Mago tem um. Mas é jogo que começou agora. Primeiro tempo. De muitas emoções aqui. 5ª edição do Campeonato de Pedra do Sobrado. Casa cheia. Público cheio. Rafinha. Pega lá o público. Rafinha. Pra mim. Pra mim. Pega o público lá do outro lado. Rafinha. Que é o nosso câmera 2 aí. O câmera trazendo aí o público do outro lado. Vai, vai Rafinha. Vai Rafinha. Traz o público pra gente aí. Tá faltando um zoom. Um pouquinho do zoom Rafinha. Legal. Aí já conseguiu. Beleza. Tá trazendo o público. Casa cheia lá. Vai pra cima. A bola tá rolando. Valeu Rafinha. Obrigado Rafinha. Jogando essa bola. Vai pra cima. Olha o César. Chegou a bater o goleiro. O Dudu deu uma sapatada. Faltou giz. Mas o goleiro tava atento. Gigra. Tava ligadinho. Ligadinho. O goleiro César né Paulo. Dudu jogou contra o patrimônio. Tirou de todo jeito. Mas o goleiro ali. Léo tava ligadinho. Salvando a equipe do Porco Magro. 1 a 0. Vence aí a equipe do Porco Magro Paulo. Lá vem pra cima. Lá vem o time do Pidaí. Levantando essa bola. Lá vem o time do PSG. Voltou. Volta com o Adaiuto. Adaiuto vai dominando essa bola. Faz a bola girar. Vai girando. Vem Fabrício. Joga comigo Fabrício. Nosso caminhão. Levando as melhores imagens pra você que tá em casa acompanhando. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Você que tá acompanhando o placar do jogo. O tempo nós não temos mais o placar. PSG. PSG tem 0. Porco Magro. Porco Magro tem 1. Leilson. Camisa 9. PSG. Porco Magro. Jogaço pra você que tá acompanhando. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom que você tá comigo. Que beleza. Que bonito é. Que bonito é. O jogaço pra você. Bola tá rolando com o Renildo. Renildo do Poco Magro. Vai dominando essa bola. Pisou em cima da bola. Faz a bola girar. Vai girando por ali. Já tira a zaga. Não quer brincadeira. Voltou com ele. É o garotinho. Quem vem com a Rodrigão. Rodrigão já foi desarmado. Voltou ali com o Guima. Guima dovinha. Já entrega pro Gustavo. Gustavo já tenta ligar por ali. O Neto. Procurando o Neto. Não chegou no Neto. Vem brigando. O Canhão tá potente. Mas foi direto pra fora. Saindo a lateral. Lateral pro time do PSG. Que perde por 1x0. Tem pressa. Vem buscar um empate. Quem sabe qual é a estreia do PSG. Aqui no campeonato. Péter do Sobrado. Que legal. Jogando. Jogando. Representando o Pindahir. Representando o Urandir. O Dorri chegou por ali. E força. Bola jogou direto pra fora. Saindo a lateral. Lateral no Bracado. O jogo 1x0. O Gigra. 1x0. 1x0. Vitória parcial da equipe. Do Porco Mago. Gol dele. Camisa 9. Leilson Paulo. Leilson. Colocando essa bola na frente. Domina essa bola. Pisa em cima da bola. Vai fazendo a bola girar. Vai girando com responsabilidade. Pisando em cima da bola. Lá vem ele. Olha o Dudu. Dudu domina pelo Porco Mago. Já entregou a ele. Jogando. Vem com responsabilidade o Renildo. Renildo domina. Pisa na bola. Faz um 2. Procurando por ali o Neto. Neto vai dominando o time do Porco Mago. Vem completo. Vai jogando essa bola. Tá procurando por aqui o Garotinho. Com a número 11. O Guima. Não chegou no Guima. Mas houve um desvio. A bola saiu na lateral. 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 Lateral pro Porco. Eu falei que o Porco tava magro. Mas não tava morto o Gigan. Exatamente. Tá bem vivinho. Vivinho da Silva. A equipe do Porco Magro. Né Paulo? Tá magro. Mas tá o que Paulo? Mas não está morto. Vem pra cima. Vem brigando por ali o PSG. PSG tá com o Timasso também. Bateu. Bateu em cima do Samuel. O Samuel vinha pra cima. O Arthur viu que a bola bateu na mão. Colocou. Nada disso meu garoto. Volta. Começa tudo de novo por ali. Jogaço pra você. Já ligou essa bola. Já procurando por aqui. O garotinho com a número 15. Vai cruzando essa bola. Chegou por ali. Mas só acompanha por ali. O Rodrigão acompanhou. O Rodrigão não teve tranquilidade. Jogou essa bola. Pra escanteio. Mas já era escanteio. Né? Jogou. Houve um desvio. É escanteio sim. Paulo Rodrigão tentou evitar ali. Mas acabou jogando a bola mais pra fora. Escanteio em favor da equipe. Do Porco Magro. Jogador Renildo na cobrança. Tomei olho com você. Levantou nessa bola. Renildo subiu de cabeça por ali. Toror. Torora tira essa bola. Desvia. Joga pra lateral. Torora. Vem Torora. Vem Torora. Diretor do esporte da cidade de Urandir. Alô, professora Nica. Tá marcando presença por ali. Dede é Botafanhense. Túlio. Ah, e a Lúcia. A Lúcia também tá na rede ali, meu Gilvânio. É, tá de boa, né, Paulo? Tá na boa. Tá na boa. Por aqui também Marcelo Alves, né, Paulo? Marcelo Alves. Ô, Gilvânio, tá na boa mesmo? Tá na boa. Tá na boa. Foi as paz, foi? Tudo em paz. Tudo em paz. Paulo, patrocinando também o evento aqui. E o Loló, né, também o doutor Diego Pinho, o Nau, o vice-prefeito Nau, Felipe Duarte, Zaqueu, Vitor Bonfim, secretário de esporte de Guanabir, Paulo. Vitor, boa sorte. Vitor, boa sorte. Vitor Bonfim é o deputado. E Arthur Maia também tá apoiando. Tá apoiando também. Arthur Maia também é um dos patrocinadores do evento. Só retificando também que a vidraçaria renova do nosso amigo Neto, viu? Vidraçaria renova. Também a DK Motos, né, Paulo? Nosso amigo Dudu e a Casa das Bombas. É, rapaz. Legal pra você que tá acompanhando, prepara seu coração, uma emoção. E logo mais após, às 14 horas, às 15 horas, tem campeonato feminino. Dá um tempo pra gente dormir uma sonequinha aqui na rede, né, Diga? É, sabe quem joga, Paulo? Champions, Champions, Champions contra a equipe do Estrela Microchip. Se perder, nego, caiu. É, rapaz. Eu acho que mesmo que uma vitória cai, viu? Jogo, prova. Pelo que eu vi no grupo, Paulo Félix, acho que os dias estão contados. Tá contado. Jogo pra você que tá acompanhando, obrigado pela sua audiência. Vem comigo, joga, 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 chama na emoção. A quinta edição do campeonato, Pedra do Soprado. Colocando essa bola, tá procurando o garotinho Neto. Não chegou no Neto, mas até outro chegou, malandramente. Já coloca lá com o Dorri. Dorri vai jogando, tem do seu lado o Rodrigão. O Rodrigão pedindo essa bola. Colocou essa bola no chão, tem o César pedindo também, virando do outro lado. Tem o Adaiuto pedindo essa bola, vai entregou pro Rodrigão. Rodrigão domina, bate e rebate do Rodrigão. Rodrigão na costa, Rodrigão vai pro jogo. Jogou bonito, o Rodrigão vai jogando. Colocando essa bola, procurando o Samuel. Samuel não chegou na bola, vem pra cima o Renildo. Renildo, malandramente. Vai pra esse lateral, né, Giga? É melhor se livrar do problema do que jogar, né, Giga? Experiência, né, Paulo? Experiência, malandramente. Por ali, sabe quem tá por ali, Paulo? Daí Catuaba com o seu esposo, Dio. É nada. É, alô, Dio, alô, Daí Catuaba, tá por ali. Agora eu vou tomar cerveja, o Dio. É o camarote da Daí Catuaba e do Dio. O Dio tá por ali, eu vou tomar cerveja agora, porque eu só tomo cerveja com o Dio. Rapaz, meu parceiro, tá por aí? Esse Paulo Félio. É, meu amigo Dio, rapaz. Vai jogando, pisou em cima da bola, vem brigando, olha a briga por ali. O Rodrigão levou a melhor, mas tem uma bola pro lateral. Lateral pro time do Morco. O Morco tá magro, mas não tá morto, não. Vence por um a zero. Jogação pra você que tá acompanhando. Alô, vice-prefeito Naua. Alô, secretaria de Cultura e Esporte, Lázaro de Guanambi. Que legal. Prefeito Nilo Coelho também. Tá junto, tá junto, tá trabalhando para a população. É um jogação pra você que tá acompanhando. Obrigado pelos organizadores. O Zewa, o Adilson e o Gegão, o Gegão. Alô, Gegão, alô, Gegão, alô, Gegão. E as meninas que tão trabalhando ali, toda a equipe. Parabéns a todos que estão... Competência total, né, Paulo? Competência total, um dos melhores campeonatos da Bahia. Eu posso dizer sem sombra de dúvida, viu, Gigra? Exatamente. Passei por vários campeonatos, pédulos sobrados. É, Copa do Comércio em Candiba. Campeonato de Léo, né, lá no Bar do Juca. E também o Campeonato de Matinas. É, sempre trazendo aí os grandes craques da região. Até jogadores profissionais, né, Paulo? Verdade. A bola vai girando por ali. O garotinho Neto colocou debaixo das canetas do César. O árbitro da Bahia. O César falou comigo, não, papai. Então, colocou, fez falta. É, falta pra você que tá acompanhando. Que jogaço, a torcida tá gritando comigo. A torcida tá acompanhando. A torcida vem junto. Um jogaço pra você que tá acompanhando. Na quinta edição do Campeonato. Masculino aqui de Pedra do Sobrado. Alô, você que tá acompanhando. Obrigado pelas audiências. Bola tá rolando. É falta perigosa. Lá vem o time do Porco. O Porco tá magro, mas não tá morto não. O Arthur já autorizou por ali. Saiu uma jogada e saia da bola. Tá viva. Joga o Guima. Guima, a bola. Vai subindo por ali. Subiu de cabeça o Dorri. Não quer brincadeira. Quem jogaço pra você acompanhando. A bola tá viva. Tá viva, 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 viva. Vai brigando o Dorri. Chegou consertando tudo. Aqui não. Conserta a cozinha. Vai entregando o garotinho Samuel. Samuel puxa com a perna boa. É a perna boa. Canhota. Já vai virando o jogo do outro lado. Já achou o César. César já vai jogando comigo. Com responsabilidade. César domina. Essa bola entregou no contrapé do Ira. Voltou por ali. O Renildo se recupera. Já voltou. Bate e rebate. Voltou o Dorri. Dorri vai dominando por aqui. Vai entregando pro César. Sou César. Já falou. Guarda aí o outro. Lá vem o time do PSG. Torona vai se projetando por ali. A Dayildo vai levantando. Essa bola virou do outro lado. Procurando o Willian com muita força. O Willian ainda vem brigando nessa bola. Não deixa essa bola sair. Colocou com muita força. A bola vai saindo. Saiu outro de meta. Fala, Jigra. É, rapaz. O jogo tá pegando fogo, né, Paulo? Lembrando mais uma vez. Estamos aqui em nome da Casa das Bombas. DK Motos. Grupo Eco Verde. Nosso amigo Bodão, rapaz. Que jogo, que jogo, que jogo. 1 a 0 é o pra cá. Gol dele, camisa 9. Leilson. Eu sou o Paulo Félix. Fazendo emoção do futebol. Fala, você. A bola tá rolando. Eu tenho pedido o Pouco Mago. O Pouco Mago vai entregando pro Neto. O Neto domina essa bola. Vai entregando o garotinho com a número 3. E vem jogando com responsabilidade. Que legal. Vem comigo. É o Benon. O Benon tava ali pegando essa bola. O Benon sabe tudo desse garotinho. O Benon fazia tempo que eu não vi o Benon, hein, Jigra. Tá fininho ainda, hein, Jigra. Tá bem. Tá bem o Benon, né, Paulo? Experiente Benon aí. Jogando muito, Paulo. Legal. Jogando essa bola. Procurando o garotinho Neto. Neto já foi desarmado. Voltou essa bola. Olha o Benon. Vem completo. Mudou, hein, Paulo? E entrou quem saiu. Quem saiu quem entrou quem saiu. Lá vinha a bola. Vem com o Benon. Benon chegou batendo. Bateu no contrapé. Chegou o Dorre controlando. E consertando a cozinha. Colocando lá atrás pro César. César já liga do outro lado. Vai entregando o Samuel. Samuel prendeu do outro lado. Prendeu do outro. Garotinho Samuel ligeiro. Ganhou lateral. O lateral pro time do PSG. Completa de grã. Mudou, Paulo. Mudou a equipe do PSG. Camisa 13. 13 para Zezinho. Zezinho, camisa 13. É a mudança na equipe do PSG. O crescimento aí. Felipe Duarte e Zaqueu, Paulo. Agora lascou. Tá Faísca e fumaça. Eu não sei quem é quem. Tá no jogo. Zezinho e Faísca. Zezinho tá no jogo. Vai jogando por aqui com a responsabilidade da bola. Vai rolando por ali. Olha ele. O Ilha. O Ilha já dominou. Já encontrou o Torura. Torura dominha. Levanta a cabeça. Já viu ele. O César vai se projetando por aqui. Tem o Torura. Faz um dois com o Torura. Torura domina. Sabe tudo. Torura se puxar. Eles têm uma perna boa. Bateu Torura. A jogada principal do Torura. Que puxa e dá uma tirambaça. Giga. Mas o goleiro tava atento. Obrigado, meu amor. Defesa faz. Jogada fantástica, Paulo. Do Torura. E a defesa do goleiro Léo, rapaz. Que defesa. Que defesa. Pra mim, melhor defesa do jogo foi a do Léo ali, viu, Paulinho. Queima a roupa. Jogo bacaninha, 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 bacaninha. Alô, Gil. Alô, Dai Catuaba. Aquele abraço. Valeu, valeu, valeu. Obrigadão, Dai. Obrigado aí pro nosso amigo Gil, Paulo. Legal, que puxada, que jogada bem trabalhada o Torura. E a gente já conhece essa pancada que o Torura tem, né? Jogada marcante, né? Jogada marcante. Essa aí é a jogada, o repertório mais usado do Torura é esse. E realmente chute perfeito. Mas o Léo tava muito atento, salvando aí a equipe do Porco Magro. Segue 1 a 0. Gol dele, camisa 9. Leilson. Vamos pro jogo. Bola tá viva, o senhor levou a melhor, lá vem o time do Porco Magro. Mais uma falha, chegou. Se recuperando o César. Gol, gol, braz, escanteio. Uma falha. Mais uma vez o César conserta tudo ali, Gigra. Exatamente, o César consertou ali, né, Paulo? Acho que agora a equipe, e também essa mudança aí, né, Paulo? A equipe vai ficar mais ofensiva, porque o César estava jogando no meio agora de lateral. Dá mais ofensividade à equipe do PSG, que perde. Vai entrar o Wagner, Paulo. Portanto, o Wagner aí, nova atração aí na equipe do PSG. Wagner com a camisa número 6, mudança na equipe do PSG. Já mudou. Levantei nessa bola, subiu o Dorre. Não quer brincadeira, voltou ali pro Garotinho. Samuel, Samuel domina, voltou essa bola pro Torura. Sabe tudo, o diretor de esporte lá de Urandir. Jogando essa bola, colocou na frente, mas quem estava por ali é o Gustavo. Lá vem o time do Porco, o Mago Renildo. Renildo domina, essa bola faz um, dois, procurando do lado. Chegou por ali, brigando o Dorre. O Dorre deu o bote errado, voltou do lado. Chegou por ali, o Renildo cruzou essa bola, passou pro Zezinho, passou por atrás. Saiu, opa! Derrubaram, quebraram o celular. Se quebrou o celular, vai vir o Dr. Celular, derrubaram o Samuelzinho, Gigra. Exatamente, derrubou o Samuel ali. O Ápio Mato tava ligadinho, ligadinho, ligadinho. PSG que já cobrou, perde por um azer, tem toda a pressa do mundo, né Paulo? Vem pra cima do PSG, tem jogo pela frente. Entrou o Vagninho, entrou do outro lado. O Túlio foi a loucura com a entrada do Wagner. Wagner tem que jogar na frente, mas colocou essa bola aqui atrás. Vai chegando com o Garotinho, com a número 21. Vem pra cima do PSG, o Torona. Torona domina, essa bola voltou pra ele. Olha o Cezinho, Cezinho puxa de um lado, puxa do outro. Já foi desarmado por aqui, não quer, saca, não quer brincadeira. Já vem o time do Porco, o Mago, que tá magro, mas não tá morto. Vai entregando com o Garotinho, lá vem o time do 9. É o Leilson, o número 9 do Porco, o Mago. Já vai dominando, essa bola voltou, essa bola do lado, gira a zaga. Lá vem a Daílton, vem puxando o contra-ataque, lá vem o time do PSG, vem pra cima. Olha o time do PSG se projetando, voltou essa bola, voltou aqui pro lado, vem o Willian. O Willian domina, lá vem o time do PSG, tô de olho com você, você tá de olho comigo, lá vem o Willian. Dominando, pinholho, de olho na bola, chega rasgando, não quer brincadeira. Ei, rapaz, que jogo é esse? Vai dominando por ali o Benoan, Benoan já domina, já arruma a casa, já coloca a cozinha. Chegou por ali, o Dorre, Dorre não quer brincadeira, que zagueirasse esse Dorre, que zagueirasse esse Dorre, Gira. Exatamente, jogando aí como zagueiro mesmo, né Paulo? Zagueiro não pode brincar, tem que tirar mesmo, Dorre fechando a zaga do PSG, Paulo. Beleza pra você que tá acompanhando, obrigado pela sua audiência. Alô, Macequinho, esse é um árbitro bom do mais. Esse fazia quatro anos atrás que a gente falava assim, é melhor amigo do que dinheiro, é melhor amigo do que dinheiro, o Macequinho. E aí, essa água foi pro brejo, hein, Má? O que acha, hein, Má? Vale mais amizade do que dinheiro, como era, Má? Era isso, né? Jogação pra você, a bola vai rolando com o Torona. Torona vai dominando, deu mole por aqui, chegou beliscando por aqui, o garotinho, o Jailson, é... Leilson, Leilson chegou beliscando, mas a bola saiu eterno de meta pro time do PSG. PSG perde por 1x0, você que tá acompanhando, que bom, que bom. Mas a rede vai balançar. Ah, vai, vai, já balançou, né, Paulo? Já balançou e a expectativa é de que saia mais gols, né? É isso que o público gosta, é isso que nós gostamos de fazer, é narrar gols. Então, 1x0 por enquanto, o gol dele, Leilson, camisa 9, em favor da equipe do Porco Magro. Legal, 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 uma bola rola. Agora foi, agora foi. Gol! O PSG vai buscar o empate, desenha, 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 digra! O nome do cara é nome de craque, Giovanni Torora! Torora, 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 Torora! Na primeira o Léo pegou, agora não teve jeito, Torora estufou a rede. Para a alegria do seu Jeová, né, Paulo? PSG tem um! Torora! Olha o Guima, olha o Guima, chegou! Gol! Quem falou que o Porco tá magro, mas não tá mostro, chegou, virou, gigra, desenha! Desenha, 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 sim, Paulo! Mal acabei de falar do gol do Torora! Guima! Guima, 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 Guima com toque sutil e fuzilou o gol do Samuel! Samuel, doutor, foi buscado no fundo da rede, porque não deu pra ele! Guima, 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 Guima! Guima, dois para o Porco Magro, um para a equipe do PSG! Guima não perdoa, Guima faz, Paulo! Que jogaço pra você que tá acompanhando, obrigado! Quem tá ganhando é o público que tá em casa e o público que tá aqui presente! Que jogaço, dois grandes jogos dignos de uma abertura de um campeonato, gigra! Exatamente, né, Paulo? É prazeroso trabalhar por aqui, porque as equipes é muito boa, competência desses caras, os caras jogam demais, rapaz! Que qualidade! Parabéns, Adilson, parabéns, Gegão, parabéns, eu! Evento top demais, Paulo! Um legal, uma bola não para de rolar, uma bola não dá tempo da gente respirar, já vai voltando do outro lado com o Gustavo, o Gustavo tomando essa bola do tempo do Porco Magro, já virou, 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 perdi a missinha por 1x0, empatou, virou o jogo e tem muito jogo pela frente, é só o primeiro tempo, tem muitas emoções! A bola tá rolando, alô, professora Nica, tá comigo, tá ligadinho na TV Candiba, alô, Cleo Modas, também tá acompanhando a gente, obrigado, Cleo, tá ali ligadinha, é a secretária do homem lá de Candiba, viu, Gigra? É, mandou um abraço pro prefeito Reginaldo, né, Paulo? Reginaldo que tava realmente investindo no esporte em Candiba, hein, Paulo? Muito bem, muito bem, Gigra! Ah, rapaz, que bacana, hein? Muito bem, muito bem! Contratou só pessoas competentes pra tá lá, trabalhando na área de esporte, Paulo. E a amostra de tudo isso é que Marcelo Alves de Nica tá aqui representando a secretaria de esporte lá de Candiba, né? Com certeza, com certeza aí o Marcelo juntamente com a Nica, Nica que é professora de escola de futebol, e o Marcelo que é diretor de esporte, Paulo, tá certo? Certinho, certinho, Gigra! Obrigado, Paulo, pela sua audiência, olha eles! Paulo Félix e Gilvânio Lima! Eu sou Paulo Félix, fala, Gilvânio Lima! Falo sim, Paulo, cadê o garotinho que ia falar com nós aqui? Cadê ele, Paulo? Cadê o garotinho que ia mandar o alô, era? É o outro, não tá pra... Cadê o garotinho? Vem pra cá, garotinho! Daqui a pouco o garotinho vem, eu vou fazer o Zezinho, Zezinho domina, já entrega pro Willian, o Willian domina essa bola, vai encarando a marcação, o Willian já foi desarmado, lá vem o time do Poco Magro, o Arthur mandou seguir, seguindo, vai, vem com ele, Leilson, Leilson já foi desarmado, voltou do outro lado, vai entregando pro Renildo, o Renildo domina essa bola, pisa em cima da bola, faz um, dois, vai procurando por aqui o Neto, Neto já deixa essa bola, pisou bonito, sabe tudo, esse garotinho já foi desarmado, deu de ladrão por ali o Zezinho, Zezinho já entregou pro Torora e procurou o Samuel, vai Samuel, vai Samuel! Aí o Renildo malandamente soca pro Legeu e ganhou o tiro de meta, Gigra! Malandamente, grande Renildo, né, Paulo? Renildo acompanha nós, todo campeonato nós tá, Renildo tá, rapaz! Tá lá, tá lá mandando um alôzinho! Todo lugar ele tá, rapaz, tá sorrindo lá, malandramento, todo lugar! Quando ele não joga, ele tá acompanhando, né, gente? Não tem jeito, o cara vai, o cara tá sempre presente, craque de bola, Renildo aí! Paulo, lembrando aí a todos, né, feijoadinha deliciosa, apenas 12 reais, viu, Paulo? Boa, eu já comi um ali, vou comer outro agora, viu? Pronto, fechou, tamo junto e misturado! Olha o Renildo, tá procurando por ali, já achou o garotinho Neto, o Neto domina essa bola, já foi brigando por aqui, o garotinho vem jogando, vem jogando com a 9, é o Leilson, Leilson entrega pra Renildo, Renildo entrega pro Leilson, Leilson já foi chamado, voltou por ali, o 2 não quer brincadeira, procura Samuel, Samuel não chegou na bola, mas deu certo! Samuel vai defendendo, vai dominando essa bola, entregou ali pro Dorona, sabe tudo, meu diretor de esporte, diretor lá de Urandi! De Urandi, alô diretor, alô diretor de Urandi, já que mandamos um abraço pro prefeito Reginaldo de Candiba, tem que mandar também pro Arley, o prefeito lá de Urandi também, que apoia a TV Candiba, Gigra! Paulo, e o Arley tá fazendo por lá, Paulo, um campo, um estádio com grama sintética, Paulo! Será que na inauguração vai ter TV Candiba? Sim, já fez uma cabine só pra TV Candiba, né? É, rapaz, será que vai ter? Se lá no Recreio Tênis Clube tem a foto do Chitão, lá em Urandi vai ter a foto do Paulo Freire de Gilvane Lima! Exatamente, alô pro Chitão, né Paulo? Parceriaço nosso aí, Chitão! Parceriaço! Que vai estar já tarde lá no Limoeiro Clube, lá em Morrinhos, né? A praxe, Chitão! É a parceria, quando a gente não pode e quando o Chitão não pode, um substitui o outro, é isso a parceria que nós temos no melhor do futebol, né Gigra? Exatamente, parceria perfeita aí, não existe rivalidade, o que existe aqui é uma grande parceria! Samuel, defesa fantástica, hein Paulo? Defesa fantástica, o Samuel aí, chute forte, mas o Samuel tava ligadinho, ligadinho! Manda a bola pra escanteio, escanteio, vou da equipe do Porco Magro, que vence por 2x1, Paulo! 2x1 no placar, o Daniel, olha com você, você tá ali, olha comigo, é só o primeiro tempo de muitas emoções, vem comigo! Me chama que eu vou, alô vice-prefeito, alô prefeito Nino Coelho! Tá comigo, tá com tudo, tá acompanhando a TV, que a gente me levantou essa bola, passou por todo mundo, voltou do outro lado pro Renilda! Jogou, fez o colocou no meio, já saiu por ali o Torona, sabe tudo, Torona entregou contra o patrimônio o Benon! Benon chegou, o Benon pode chegar batendo, vai chegando por ali, alça! Êêêêêêê! Benon! Matão Tirambaço Tá bem no jogo, hein, Gigla? É, rapaz, tá bem o Benon, né, Paulo? Prepara o físico aí, bacaninha, bacaninha Grande Benon, Paulo Será que cadê o Biduzinho que não tá por aqui ainda? Biduzinho? Daqui a pouco ele chega Tá dormindo ainda, vai dormindo nessa bola Vem o garotinho com a número 21, a Torona Sabe tudo, meu diretor de esporte, Torona Levantando essa bola, colocando, procurando alguém O goleiro malandamento e deixou ela sair Esse goleiro também sabe tudo, né, ozinho, viu, Gigla? Paulo, o garotinho tá por aqui, assim que você quiser Você pode falar com ele Me manda aqui a imagem aqui com o Gilvânio e com o garotinho Dá pro garotinho falar aí, pode mandar Fica à vontade, meu parceiro Não, eu não quero falar Ele não quer falar, viu, Paulo? Mas ele quer mandar um alô pra quem? Alô pra quem? É, Fazenda Pajéuzinho Fazenda Pajéuzinho? Fazenda Pajéuzinho, pronto Qual é o seu nome? Seu nome? Fernando Henrique Fernando Henrique, nome de goleiro, hein, Paulo? Nome de presidente da república Também, Fernando Henrique, mandando um alô pro pessoal De Pajéuzinho 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 Valeu, 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 Fernando Henrique Valeu, valeu, ex-presidente da república Então, alô, pessoal de Pajéuzinho aí Um abraço aí do Fernando Henrique, né, Paulo? É, vai jogando essa bola Olha ele Chegou, mas o Dudu tirou a graça Entregou pro Benão Benão, vem brigando por aqui Aí, ó, briga boa Benão E aí, Adailton Chegou por ali Opa! O Paulo Ferson Benão, Benão, reconheceu por ali Benão é um cara justo, viu, Giga? Engasgou um pouquinho aqui E vai ter Pajá Pajá Pajéuzinho 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 no campeonato, hein Pajéuzinho Lembra de Geu, né? É, pronto Isso aí Pajéuzinho Pajéuzinho A modelo ali Pronto, Pajéuzinho Ô, Giga, você viu a Nica por aí hoje ou não? Tá ali, tá no camarote, né, Paulo? Será que tá de barrinha de ouro? Eu nem entendi por que que o... Tá com a camisa da TV Caníbal Ganhou de nove e caiu, né, Paulo? Oi? Ganhou de nove e caiu Sacanagem sua Você derrubou a Nica e o Túlio Acho que eu, não passa de hoje, eu também Vai lá, vou o Willian O Willian já vai virando o jogo do outro lado Procurando o Vagninho Vem, Vagninho Vem, Vagninho Sabe tudo O Danadalva tá esperando o frango Vai jogando essa bola Colocou, tira a saca do outro lado Jogou essa bola Jogou uma bola do outro lado O Danadalva falou O Vagninho quando vem aqui Traz uma galinha, um frango pra mim O Vagninho Traz o frango da Donadalva, Vagninho Exatamente Cadê João Paulo? Jogando Faz isso não O mídia está bonito, viu? Está grandão Jogo pra você que está acompanhando o goleiro Já vai fazendo a defesa O garotinho, o Léo Léo vai colocar essa bola em jogo Vai jogar essa bola Colocou essa bola na frente Terminou o primeiro tempo, Xigra Deve eu falar com o Tororo aqui, né, Paulo? Tororo aqui pra mim Foi um cara que realmente jogou muito nesse jogo Tororo, fala com a TV Candiba aqui, Tororo Rafa, você acompanha Tororo Fala aqui com o nosso Com a TV Candiba aqui Mais um pouquinho pra cá Aqui Coitado do Rafa Até pra pegar o ritmo aí Beleza então Paulo, fala com o craque Tororo aqui Que tem nome de craque realmente Geovane Mas Martins E com o Geovane Geovane Lima Tororo Prazer mais uma vez Prazer mais uma vez estar contigo aqui Meu irmão Essa parceria já é de longas datas Por aí Jogo difícil Mas a equipe tá buscando gol de empate Boa tarde a todos Até mesmo a vitória Tororo, a gente tava conversando ali Eu e Paulo na transmissão Que Muito em breve O Urandir terá um campo de grama sintética Por sinal Campo de onze Não será um campo Só site E a gente já dizia Será que vai ter o convite Pra TV Candiba Ei Paulo Com certeza A TV Candiba Vai tá fazendo Parte lá Da Daquele estádio Que hoje Já se encontra Todo forrado De grama sintética Agora só Falta a parte estrutural Por fora E Se Deus quiser Em outubro A gente estará inaugurando ele lá E vocês Estarão presentes Tá ventando muito Tem um barulho do vento aí Calma Ó É verdade que vai ter uma cabine Pra TV Candiba lá? Com certeza O prefeito já mandou fazer a cabine Tá lá toda pronta Hora que A reforma Estrutural Por fora Tiver completa Vocês vão ter lá A cabine de narração Ô Torora É a sua segunda participação Por aqui Você participou já por aqui Com o time do Janin Né Já Em 2019 Se não me engano E você falou Da organização Então Quero cumprimentar Minha amiga Dils Também o Zê O Gegão E Aqui reúne Todos os craques regionais É Um grande campeonato Grande evento Tem essa organização muito boa Mas me fala Daquele lance ali Que Você cortou Aquela jogada marcante sua E na sequência O Léo Foi muito feliz na defesa Pois é Giga O goleiro tá de parabéns ali Que ele Apesar que eu Bati um pouco No meio do gol Eu não tenho esse costume Mas Na outra eu fui mais feliz E consegui fazer o gol Pra fechar aqui Teve aquele duelo Você contra o Charlão Que é o melhor goleiro De Guanambi Parece que vai ter duelo Você contra o Léo hoje É verdade Aquela vez eu consegui Vencer o Charlão E hoje Com certeza Eu vou conseguir vencer O Léo aí Valeu Torona Valeu Giga Valei com o Torona Léo Léo Rapidão aqui Léo Fala com a TV Candiba Falei ali com o Com o goleiro Com o jogador O Torona né Rapaz Que defesa fantástica Que reflexo total Diz pra gente aí Defesa muito boa Vai continuar fechando esse gol? Com certeza Vamos tentar ajudar A equipe do Porco Magra aí A gente vai tentar manter esse resultado Rapaz Eu Dali de lado ali Já tinha dizido Já que seria gol Mas você com reflexo Fechando o gol Se inspira em algum goleiro? Rapaz Eu vim pra jogar no meio Pra te falar a verdade aqui Como que é? Fui improvisado de última hora Sério? Sério Rapaz Continua Com certeza Ô Léo Qual a sua posição Quando não tá no gol? Eu jogo mais na lateral Meio de campo Rapaz Então Dá de parabéns Continue Porque você realmente Tá fechando o gol É A equipe do Porco Magra aí A gente tem que fazer de tudo Pra conseguir segurar esse resultado E a gente O Paulo criou Um bordão ali Que o Porco Tá magro Mas tá o que Paulo? O Porco tá magro Mas não tá morto É verdade? É com certeza Firme e forte aí Pro segundo tempo Valeu Léo Valeu Falei com o goleirão Léo fechando o gol No dia de hoje Paulo Hora de hidratar Tomar aquela água Mais uma vez Parabenizar A Dilson O Gegão E também o Zé Que evento massa Hein Paulo Só craque Paulo Olha acompanhando com a gente Por aqui o Gilmar Santos Gilmar de Pindaí Obrigado Gilmar O Gu Morales Também acompanhando Alô meu amigo Paulo Alô obrigado A Fabiana Fialho Fabiana Fialho Tá com a gente por aqui? Não acredito Fabiana Fabiana O Gu Morales Também dando boa tarde Irmão do Willian A Neia Moreira Também com a gente Esposa do Willian Nero Acompanhando Crack Nero Natália Natália Castro A Fabiana Fialho O Janilton Barbosa Janilton Barbosa também Três PSG Dois Pouco Magro Tá falando aqui o palpite Gilberto Brito Alô Paulo Semana que vem Eu mais Mas Rick Estamos aí Defendendo a equipe De Candiba É Futebol Clube Olha só rapaz Quem é Paulo? É o Gilbenes e o Rick Gilbenes Contratação aí Da equipe do Janine Professor Janine Que legal Aldo Gaetano Bora PSG Pra cima O pessoal tá acompanhando A gente Giga Record de audiência Agora Nesse exato momento Às Às Treze horas E trinta e dois Minutinhos A gente ainda nem comeu A feijoada Mas o público Não arreda o pé E está junto com a gente Dando uma audiência Monstruosa Giga Tá escutando nada aí não Giga? Tá não Acho que o som Tá indo lá não Ô Paulo Oi Quem tá por aqui Tem meu amigo Vão viu Vão torcendo aqui Pra Porco Magro É Vão É rapaz Torcida organizada aqui Vão Demir também torcendo Porco Magro Né Demir Porco Magro A Cleo Modas O porco Tá magro Mas tá Mas não tá morto Mas não tá morto Não Tá magro Mas não tá morto É a Cleo Modas Tá por ali também Né Rapaz A família O esposo Minha gatinha A filha dela Ela é a menina A menina mais bonita De Candiba Tá ali Rapaz Bidu não tá não Bidu tá dormindo A menina É Juju A minha gatinha A Juju Tá ali Marcando presença Vai ser a garota Mais bonita De Candiba Já é né Também tá por ali Marcelo Alves Diretor de esporte Deixa eu olhar aqui Vem o pessoal A gente vai falando Por aqui Rafinha pode descansar Um pouquinho Coloca aqui Pra gente Deixa eu ver Tá nela né Então Rafinha Coloca aqui Pera aí Deixa eu ver Que a gente tá só nela Mas deixa eu procurar Um lugar aqui Pra gente colocar O pessoal que tá em casa Ficar acompanhando Pode entrar trazendo Aqui me daqui Não precisa não A gente fica aqui Que a gente vai ficar falando Aqui O pessoal me vê Um pouquinho também Tira o zoom aí Fabrício Tira o zoom pra mim Pronto Olha aí Você que tá em casa Acompanhando O jogaço A gente abriu o campeonato A quinta edição masculina Com um primeiro jogo Fantástico Espetacular De tirar o fôlego E agora o segundo jogo Mas o que promete Agora a tarde Dois jogaços femininos As melhores equipes Vão passar por aqui E a estreia Você que tá em Candiba Fica ligadinho Que o estrela de Candiba Vai estrear Mas muitas equipes Vão passar por aqui Daqui a pouquinho Terminando o segundo tempo Nós vamos almoçar Depois eu vou colocar A rede aqui Embaixo dessa sombra aqui Descansar um pouquinho Que a gente volta Às dezesseis horas Com o campeonato feminino Na quinta edição De Pedra do Sobrado É a TV Candiba Mostrando tudo Com exclusividade E você tá acompanhando aqui Nós estamos na nossa cabine Né? O pessoal aqui Tá pegando a carona Amanhã eu vou passar No comércio de vocês Vocês estão pegando a carona Aí porque O sol tava muito grande Aqui E eu não tinha Como fechar isso aqui Coloquei vocês aqui Como patrocinadores Então amanhã Eu vou dar uma facadinha Em cada um de vocês Aí eu passo aí No comércio Viu? Beleza Tá aqui ó O pessoal tá acompanhando aí Mas é brincadeira Mas quem quiser dar uma ajudinha Pra nossa gasolina A gente aceita né? Não custa nada Beleza Vamos falar aqui Dos nossos apoiadores Carlos Lolló Doutor Diego Pi Nau Felipe Duarte Também Zaqueu Vitor Bonfim Secretaria de Esporte Cultura e Lazer Vitor Boa Sorte E o Arthur Maia Os patrocinadores Casas das Bombas Meu amigo Mário De Camotos Grupo Eco Verde Do meu amigo Baldamo Espaço Reabilitada Doutora Luana Malheiros Maurício Balheiros Farmácia Castro Cadu Construções Global Confibra Vidraçaria Renova Do nosso amigo Neto Aliberto Bar De Neto do Rancho Que legal A torcida acompanhando E a gente volta já já Simbora TV Candiba Legal você que tá acompanhando A torcida vem junto com a gente A Fox Coisa boa Que legal que você tá acompanhando Que bom hein Que bom Fala liga pra mim Oi Oi Alô 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 Um abraço Paulo Fé Outro abraço pra você Obrigado pela sua audiência O pessoal de Louveira Acompanhando a gente em Louveira Obrigado hein Deixa eu dar uma olhadinha por aqui O pessoal de Louveira Jundia aí Ô Jundia aí Jundia aí Boa tarde Paulo Boa tarde Gil Célio Multifarma Multifarma Pinda aí Célio da Multifarma Gigra Com a gente por aqui O nosso amigo Célio Gigra Grande Célio Abraço pro Célio aí Pau Grande Célio Parceirasta TV Candiba Alô Célio Aquele abraço Legal pessoal Edilene também Acompanhando a Edilene Moraes Acompanhando a gente E a Claudiana Duarte Boa tarde Paulo Boa tarde pra você Que tá acompanhando Legal por ali A família Botafoguense A família Lima Tá por ali Dedé Lima Dedé Botafoguense Que é Lima também né A Nica O Túlio O Quizinho O Marcelo Alves Gilvânio Família toda presente por aqui Candiba em peso Vindo pro campeonato Do outro lado Arquibancada super lotada Vou dar uma passadinha Pra vocês Dar uma olhada Como está a nossa arquibancada Pra vocês Estarem por dentro Como está o nosso movimento Por aqui Beleza Que bom que você tá acompanhando Legal Vem comigo Vem comigo Fabrício Quer dar uma andadinha Lá pelo outro lado Já pega daqui ó Fabrício Aqui ó Você tá ao vivo Viu Então tudo que você mostrar aqui Olha aí Ó o Samuca Ó o Samuca passando aí ó Tudo que você passar aqui Tá mostrando ao vivo Ó o Luizão passando aí Luizão da Life do Tuca Esse é o Luizão Beleza Vamos lá Vamos dar um giro aqui No nosso estádio Vamos dar um giro aqui Em Pedra do Sobrado A nossa câmera móvel Tá dando uma volta Em toda a volta Do estádio Aqui do campo Pra mostrar a galera Vai passando devagarzinho O Fabrício Tá mostrando Vai passando Vai passando A gente vai olhando aqui As pessoas que vai passando Por aí Legal Vamos lá Tá bonito Tá bonito Giovani arrumando a calça aí Olha Ó a Tia Nica Olha lá Olha a diretora de esporte Ali tá toda bonitona De amarelo também Com a uniforme da TV Candiba Também por ali Túlio Marcelo Alves Galquizinho Galera tá passando ali Olha só o pessoal do Ox Pesqueiro Pesqueiro Tá ali Legal Opa A galera passando Trazendo as imagens A melhor imagem Da TV Candiba Com o Fabrício Araújo Tem que ser rápido meu pai Que vai começar o segundo tempo Corre meu filho Corre Você correndo O pessoal vai acompanhando em casa Você correndo Fabrício correndo É um espetáculo Viu Giovani Nunca vi Ô Paulo Alô Paulo Fala Gigra Sabe quem tá comigo aqui Paulo Quem Gigra O velho Juca Seu Juca tá aí Tá Ô velho Juca Como tá seu Juca Ô Paulo Como é que cê tá Meu amigo Pai Félix Ô seu Juca Que bom Pedro Poeira Tava doido pra lhe ver Seu Juca Eu vim aqui Na minha jumentinha Seu Paulo Eu vim a ser jogo Mas que joguinho bom Hein seu Paulo Cê gosta do joguinho Seu Juca É um joguinho muito bom Moço No tempo que eu jogava bola Jogava mais Dedé Botafoguense Maisinho de Pedro Rocha Delê Pezinho O Pedro Poeira Tava pensando que o senhor Tinha morrido de Covid Seu Juca Não seu Paulo Eu peguei esse negócio Mas não morri não Tô muito vivo aqui Seu Paulo Que beleza Seu Juca Você gosta de assistir Um bom jogo Seu Juca Ah eu gosto Seu Paulo Eu vim aqui Porque eu sei Que esse campeonato É muito bem organizado Seu Adil Seu Zeu Seu Gegão É muito bem organizado Viu seu Paulo Ô seu Juca Seu conhece o Gegão Ah eu vou no botete Dele tomar uma pinga direto Seu Paulo E aí a patroa A patroa deixa Seu tomar uma pinga Ah o seu Paulo Ela não tá aí ligando Com o Eu Mar não Seu Paulo Largou Deixou eu sorto Ela não tá preocupando Com o Eu Mar não Ah pois manda um abraço Aí pro Pedro Poeira Seu Juca Alô Pedro Poeira Aquele abraço Menino O pessoal de Candiba Também Tudo aquele abraço Pro povo de Candiba Ô seu Paulo Ô seu Juca Aquele rapaz lá Tem um bar ainda na praça Lá Dedé Botafogo Fechou seu Juca Fechou Ô seu Paulo Eu queria passar lá Eu vou muito naquele bar Daquele rapaz Chamado Colé Também lá na praça Lá na rua Ah aquele lá tá aberto Mas tá perto de fechar Viu Ué seu Paulo Por que seu Paulo É porque ele vai mudar De ramo agora Vai fazer o que seu Paulo Vai vender boi É bom seu Paulo Né Eu tô com medo De carregar Se for pegar os boi Tudo num carro Só não cabe Seu Paulo Não beleza Seu Juca Obrigado No próximo domingo Só vai estar aqui Né seu Juca Com certeza Seu Paulo Eu vou estar Onde é que o senhor Chamar eu vou Seu Paulo Tá certo Seu Paulo Muito obrigado Pela oportunidade Meu filho Fica com Deus Obrigado Seu Juca Olha só O pessoal Fabrício tá vindo pra cá Porque a gente vai começar O segundo tempo Preparar seu coração Uma emoção pra você Começa Emoção agora Do segundo tempo O time do PSG O time do Porco Magro 2x1 Mas nada tá decidido Teve mudança por ali Acho que mudaram Colocaram o garotinho Anderson no jogo Exatamente Portanto aí Camisa 9 Anderson Anderson Camisa 9 Anderson Lima Isso Revelação lá De pilões Lá em Candiba Anderson no jogo Quem gostou Quem gostou A Karen gostou Parece que o Mike Também chegou por ali Mike com a camisa 4 Mike também mudou Alô Mike Ô Michael Assina pra TV Candiba Você tá com raiva de nós Mas rapaz Mike no jogo também Viu Paulo Mike com a camisa 4 Aí O demônio loiro Hoje não tá de loiro não Mike com camisa 4 Também novidade na equipe Do Porco Magro O porco Tá magro Mas não tá morto Alô Luizão Luizão tá feliz da vida Alô também Vã Vã tá torcendo porco magro Né Vã Alô Vã Vã É porco magro ou Vã? Gigra É? Pronto Gigra Oi O Wilson acabou de confirmar Terminando Pedra Sobrado TV Candiba vai estar Rancho das Mães No campeonato Fera também Viu Gigra? Rapaz esse cara é muito competente Hein Paulo? É fera Esse cara é competente E o Wilson tem um negócio Ele joga campeonato Sub 10 Sub 20 Sub 15 Olha esse homem rapaz Preparo físico Brilhante nosso amigo Wilson Então é igual Baguia Fabrício mais pra frente Do mesmo jeitinho Do mesmo jeitinho Fabrício Mais pra frente Começou Paulo Começou A bola já tá rolando por aqui Você tá de olho 2x1 no placar Mas a bola tá viva Jogou pra você que tá acompanhando A bola tá murcha por ali O goleiro falou Essa bola tá murcha Doutor Professor O Léo O Léo jogou essa bola pro lado Mas o Adilson já vai encher essa bola Olha Mudamos as câmeras agora Fabrício tá com a 2 E o Rafinha tá com a número 1 Bola tá viva Rafinha tá mostrando tudo Torona chegou nessa bola Bateu na bola Na mão Malandramento Torona Chegou o Dudu Chegou Chegando E a bola chegou Na mão é falta O time do PSG De Pindaí Exatamente Mais uma mudança Ele vai tocar agora hein Paulo Vai ter show Porque capitão do jogo Com a 18 Viola 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 tá chorando Viola tá no jogo Grande Viola né Paulo Viola que era o parceiro Do nosso amigo ali O nosso saudoso Capitão Baby Os dois faziam Uma parceria perfeita Verdade Que saudade Do Capita É rapaz E o Capita realmente Jogava o fino da bola Paulo Um legal Tô de olho com você Quem tá na bola É o Torona Tem que ir na massa Eu tô de olho com você Torona O Abdel Turizoto Chegou Torona Bateu O goleiraço O Léo O Porco O Porco Tá magro Mas não tá morto Não A bola tá Viva O Abdel Turizoto Tá em cima do lance Viu que foi uma falta Do Guina E colocou a falta Pro time do PSG Jogo pra você Que tá acompanhando Prepara seu coração Pra emoção Pra você A bola já vai virando Já entregando pro Willian O Willian domina Lá vem o time do PSG Procurando por ali O Viola Viola não chegou na bola Pra o Dilga Valeu Gostou da jogada Mas a bola foi direto Pra fora saindo Lá vem o time do Porco Magro O Porco Que tá magro Mas não tá morto Vem se por 2x1 Mais um jogaço Pra você aqui Na quinta edição Do campeonato De Pedra do Sobrado Eu tô junto com você Pela terceira edição A TV Caniba Eu, Gilvânio Lima E Fabrício Araújo Que bom, Gilvânio Que bom Que bom, que bom Que bom Mais uma vez Não posso deixar de agradecer Meu amigo Dilson Também o Gegão E o nosso amigo Zeu pelo convite, Paulo Vem pra cima Lá vem pra cima Chegou Houve um desvio por ali Jogou essa bola Pra linha de fundo Saindo Quem tava por ali É o Garotinho Com a número 10 Adivinha quem era Adivinha quem era O Adaiuto Jogou a bola pra escanteio É escanteio É escanteio Eu tô de olho E você Você tá de olho em mim Escanteio pro time Do Porco Magro Pegou essa bola Com tranquilidade É o Garotinho Que tá por ali É o Neto O Neto vai levantar Essa bola Eu tô de olho Com você Neto Tô ligadinho com você Neto O Arthur vai autorizar O Neto levantou Essa bola Vai passando por todo mundo Subiu de cabeça Sai Ai tira essa bola Não quer brincadeira Bola saiu Foi direto Pra linha de lado Saiu no lateral Saiu lateral 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 Houve o toque ali Da equipe do PSG Portanto bola Em favor da equipe Do Porco Magro Que vence por 2 a 1 Paulo 2 para o Porco Magro 1 gol do Leilson 1 gol do Guima 1 para a equipe Do PSG Gol marcado aí Pelo Torura Vai batendo lateral Bateu lateral Voltou essa bola Do outro lado Tem jogo Tem pressa Vai jogando por aqui Garotinho Coloca essa bola Faz a bola girar Vai girando Vai ter o lado Já veio o time do PSG Chegou essa bola Chegou batendo por aqui O Mar está em cima do lance Marcou uma falta O Arthur está em cima do lance O Mar E colocou a Godotia no chão Falou É má falta É 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 falta O Arthur O Mar estava ligadinho Bem próximo na jogada Parou e marcou Falta Em favor da equipe Do Porco Magro Oferecimento aí Loló Doutor Diego Pim Vice-prefeito Filipe Duarte Zaqueu Secretário de Cultura e Esporte Lazer de Guanambi O Vitor Boa sorte Paulo A galerinha aí Apoiando esse belo evento A organização Do Edil Do Adilson Do Zéu Do Adilson Do Zéu E do Chegão Estou de olho com você Você está de olho comigo Um jogaço de bola Para você que está acompanhando Obrigado pela sua audiência Que jogaço é esse? 2 2 a 1 Para o Porco Magro Mas aí tem muito jogo pela frente É segundo tempo De muita emoção para você Daqui a pouco Às 16 horas Tem campeonato feminino O lugar da mulher Onde ela quiser A mulher está onde ela quiser Alô Cleo Moras Passando por aí Olha o Juju Olha o Juju Ah emoção para você Acompanhando Que bom Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito é Que bonito é Tchau Que lindo é Que lindo é Que lindo é Y Que lindo é Legal, Gigra. A bola tá rolando por aqui, o placar do jogo. Vamos embora, vem falando comigo, Gigra. Você fala comigo e eu falo com você. PSG. PSG tem um, Paulo. Gol de Torora. Porco Magro. Porco Magro tem dois. Leilson, Camisa, nove. E também um garotinho ali, o Guima, com a onze. Fizeram os gols aí da equipe do Porco Magro. Que tá magro, mas não tá morto, né, Paulo? Tá magro, mas não tá morto. Mas não tá morto, Gigra. Exatamente, tá vivinho, vivinho. Jogando bem demais a equipe do Porco Magro. Jogação pra você, ô Fabrício. A menina que você falou que era Juju, você me enganou, viu? É Ana Clara. Ela veio aqui me cobrar pro show minha orelha aqui. Ô, Paulo Félix, meu nome é Ana Clara. Não é Juju, não. Não é Juju, não. É Ana Clara. É mentira. É mentira. Garotinha competente, hein, Paulo? Levando nessa bola. A bola tá viva aqui. Não domina essa bola no peito. Colocou essa bola procurando o Neto. Deu certo no Neto. O Neto ia fazendo uma jogada. Valando. Vai jogando. Entrega pro Antailto. Aí eu lavei ele. Lavei o Willian. O Willian sabe tudo. Vai jogando o Willian. Garotinho Willian. Domina essa bola. Entrega pro Torora. Torora levantou essa bola pro show. Tá viva ainda, Torora. Tá viva o jogo. Vai jogando por aqui. É o Maicon. Microchip entrando o Maicon. Olha o Maicon. Sabe tudo. É o Maicon que entrou no jogo, Gigra. Entrou sim, Paulo. Entrou no começo do segundo tempo aí. O Maicon com a camisa quatro. Defina as coisas da equipe do Porco Magro, hein, Paulo? O Porco Magro. O Denilson abriu os cofres, né, Paulo? Denilson abriu os cofres aí contra altas contratações. Legal, mano. A bola tá rolando por aqui. Vai jogando o Adailto. Eu não tô jogando não, Paulo. Chegou o César, chegou, mas tá ligeiro esse César. Tá com uma disposição, Gigro César, rapaz. Tá elétrico, né, Paulo? Tá elétrico aí o César, mas não conseguiu pegar a bola. E o placar tá aí. Dois, dois para a equipe do Porco Magro. Leilson. Leilson fez um gol. E também o Guima para a equipe do PSG. Descontou o jogador Torora. Alô, Ana Clara. Tá marcando pra vocês. Você tá comigo por aqui. Falou, não fala não. Eu não vim cobrar não. Ah, meu amor, também tá com ciúme, né? É, meu amor. Quem é que você tá com ciúme? Agora começou...